O programa de reação do trabalho escravo, do Ministério do Trabalho e Previdência Social está completando quase 21 anos agora. Nós já alcançamos quase 50 mil trabalhadores nesse trabalho ao longo de todos esses anos e tem sido um trabalho de importância fundamental para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e para afastar dessas piores violações da dignidade humana. O trabalho escravo contemporâneo hoje contempla quatro principais modalidades, que é a servidão por dívida, o trabalho forçado, as condições degradantes e a jornada exaustiva. Qualquer um desses problemas isoladamente, ele fere a dignidade da pessoa humana e envolve a configuração de trabalho no longo do escravo.